A última situação que eu ia falar é a capacidade de ser feliz. A última qualidade é que seja grato, gratidão. Tem gente que fala assim, uma pessoa em grado, em gratidão... Uma pessoa em grado é difícil ser feliz. Como é que você é uma pessoa em grado? Não reconhece. A gratidão é o reconhecimento do benefício que você recebeu. Você seja grato a Deus. Por quê? Porque você recebeu de graça todos os dias. O ar fresco, oxigênio, chuva, agua, são de graça. O ar e a luz também são de graça. Isso são as bênçãos de Deus. Você precisa ser grato, agradecer. Logo de manhã você tem que agradecer a Deus. Que você esteja vivo. Não é? Que você esteja respirando. Porque muita gente nessa hora já provavelmente esta morta. Você esta capaz de andar, capaz de falar, escutar. Um dia maravilhoso. Então, quando você é grato, você já reconhece o esforço dos outros. O primeiro esforço é o esforço de Deus. Que maravilhoso. Hoje o dia foi chuva, choveu o dia inteiro, que bom que chove, que molha a terra, que faz plantação. O ar esta muito cego, que bom esta chovendo. Seja grato. Quando você é grato, é mais fácil ser feliz. O calor, o frio, tudo faz plano de Deus. Tem gente que reclama. Quando não choveu, reclama. E hoje choveu, poxa vida, só chove no domingo. Eu queria passear e não deu. Poxa vida. Não é da sua conta. Ser grato. Graças a Deus esta chovendo. O mundo esta precisando. Não é? Quando a outra pessoa também. Quando a pessoa faz um favor para você, você tem que reconhecer. Tem que agradecer. Gratidão. Eu ser grato. Quando você não reconhecer essa pessoa, um favor, a pessoa não vai fazer mais provavelmente. Porque você esta fechando uma porta. Toda vez que você esteja ingrato, você esta fechando uma porta. Futuramente você vai ficar isolado. Ficar sozinho. Por quê? Porque você esteja ingrato. Não é uma grande coisa. A pessoa fala, não, e daí? A pessoa de ingratidão, a gente fala assim, como assim? A pessoa de ingratidão, ela pensa, todo mundo que ajuda ela, ou ela, como se fosse uma obrigação. Ela não precisa retribuir. Isso é muito chato, gente. Sempre uma pessoa que recebe, uma pessoa ingrata, quando recebe 1kg de amor, ela acha meio quilo. Parece um balanço dela diferente. Não é? Mas ela quando deu outro, dá meio quilo, ela acha que vale 2kg. Não é? É uma pessoa distorcida ter uma visão. Isso é muito complicado. Não é? Você tem que ser grato. Ser grato que reconheça cada favor que as pessoas fazem. Primeiro você tem que agradecer a Deus. Depois agradecer aos seus pais, proteger a sua vida. Não é? Agradecer aos seus amigos. Agradecer até aos bichinhos. Não é? Tem gente que fala assim, poxa vida, todo dia meu cachorro late, chora, para eu levar passeio. Mas está chovendo. Poxa vida. Mas você não pensou? Na verdade, quem é beneficiado é você. Não é? Você, cachorro pede você passear, na verdade quem está passeando é você também. Se o cachorro não chama você, talvez tenha um paciente que fale assim... Ah, eu engordei 6kg porque meu cachorro morreu. Está vendo? Só deixar de se passear, deixar de passear com o cachorro, você engorda. Aparentemente, como se fosse dar um sacrifício. Essa é uma visão diferente de quem a pessoa é grato ou a pessoa é ingrado. Porque a pessoa é ingrado, sempre acha que isso não é nada. Agora, a pessoa é grata, consegue entender que isso é um favor. Isso é um amor. Gratidão. Eu reconheço o seu amor. Eu reconheço o seu amor. Eu reconheço o seu esforço. Por isso, eu sou grato. Eu retribuo futuramente para você desse favor que você fez. Obrigado. O português é muito bonito. Porque obrigado, eu sou obrigado a retribuir. Então, o outro país fala merci, thank you, chinesa, xie xie... Mas tudo é corte. Obrigado e acabou. O português tem algo mais obrigado, eu sou obrigado a retribuir esse favor. Então, ele cria um laço. Eu gostaria de criar um laço com você. Eu tenho um laço. Me amarrasse nesse relacionamento. Além de reconhecer o favor, ainda eu sou grato eternamente. Eu sou obrigado a retribuir, não sei quanto tempo, mas eu quero criar esse laço. E eternamente, não sei, um dia quando encontro, ainda quero retribuir. É mais bonito quando você pensa nisso. Então, seja grato. Quando a pessoa tem gratidão, tem grato, sente graça, sente agradecida, sobe agradecer... Você abre as portas. Abre as portas de prosperidade. Uma pessoa ingrada jamais seja próspera. É muito difícil. Porque tudo depende do relacionamento. Tudo no mundo é um relacionamento. Quando você é ingrado, você corta um laço. Você fecha uma porta. E uma pessoa isolada jamais seja feliz. Uma pessoa feliz é aquela que todo mundo gosta. É muito gentil. É muito agradável. Porque uma pessoa sabe agradecer, sabe retribuir, sabe manter o relacionamento. Quando de um lado só a pessoa ajuda você, nada. Ajuda a segunda vez, nada. Ajuda você a terceira vez, nada. A pessoa para de ajudar. Porque não tem feedback, não tem essa... Não é que a pessoa quer que você pague uma coisa. A pessoa quer reconhecimento. Quer seu reconhecimento. Não é? É o mesmo entre casais. Tem pessoas que falam, mas a gente esta casado. Não, obrigado amor. Tem que agradecer. Por quê? Porque a pessoa se sente feliz. Não é? A pessoa esta fazendo isso por amor. Não precisa cobrar. Mas precisa reconhecer. Ok? Essa é a última dica. Quinta dica. Capacidade de ser feliz. Tem que ser grato. Não é? Eu pensei essas 5 questões e gravei de uma vez só. Talvez pode ter mais coisas para ser feliz. Mas, se eu consigo lembrar, eu vou gravar posteriormente. Preste atenção nos meus vídeos. Obrigado.